Galera do céu Filmeação Galera do céu Fala meus amigos pescadores tudo bem com vocês quem fala aqui a hora no canal Vila do Pescador galera e hoje a gente tá numa região diferente e já viemos aqui pescar algumas vezes que é o Porto de Areia Riolândia beleza o nosso amigo Japson que veio pescar ontem meio que não deu certo a gente vim junto mas hoje graças a Deus tudo coincidiu beleza a tentativa hoje vai ser de tilapia vai tentar abrir uns Piau Sul aqui Piau que isso aí galera tá bom tá de bom tamanho beleza acompanha no vídeo aí se inscreva no canal deixa um like já beleza vou mostrar o ponto para vocês aqui tô me organizando ficando pronto eu volto só é bom é isso aí meus amigos pescadores já arrumei aqui ó o sistema tô pescando com duas varas de bambu mais ou menos uns três metros e sessenta tá galera e a linha tá um palma e meio maior que ela e os jogos me mostrou um jeito que ele tá pegando aqui e se der resultado eu vou falar para ele falar para vocês a beleza é uma tentativa e se der certo vocês vão ver estão vendo aqui ó a ponta dessa vara e se tá aqui galera você pega beleza a gente tá usando uma massinha com ração de peixe só que aqui é aquela naquela P40 é aquela 22 porcento beleza a gente mistura ela com um pouquinho de ração de coelho a expectativa aqui é de tilapia mas se aparecer outro peixe aqui eu vou mostrar para vocês aí galera só que vai para a vida tá atenção se pegar por queimar eu vou levar beleza e vai para vida E aí nós estamos aqui no ponto já eu falei para vocês pegando o peixe aqui eu volto para vocês beleza fica no vídeo de vídeo aí já deixa um like aí E 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 aí eu não sei por que tá louco tirar ele aqui para vocês E aí galera tá muito aqui tá doido aqui eu vou levar e aí Amém. 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 Isso aí, garota. Galera, vira do pescador, galera. É isso aí. Tamanho que bicho. Tira o chapéu, galera. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. É isso aqui, galera. Tira tudo. Meu Deus do céu. Sisteminha do Joabson, velho. Cara, é zico. É o que vai pra vida. Tá na Piracema, galera. Vou abrir na peça e a gente vai voltar aqui. Soltar aqui. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Só pra fina já. Bora pescar. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é isso aí meus amigos eu tô ainda eu tô cansado tô indo ali buscar um refrigerante é bom só ver se tá aberto lá né é meio longe e ainda tá pescando aqui assim ó e é longe hein E aí deu um calor eu esqueci protetor solar eu esqueci minha calça em casa E aí E aí eu tô parecendo um camarão é mas ó ó ó aqui riozão top em Deus é maravilhoso E aí galera estão olhando vendo olhando para o chão é porque que é o perigoso é muita pedra sabe E aí e se eu escorregar aqui eu vou de cara no chão é mas beleza o amor é muito devagarzinho e Deus quiser vai dar certo a beleza mostrar para vocês ali vou lá lá ó longe hein é mas beleza vamos que vamos e chegando mais perto eu volto com vocês aí galera consegui passei o obstáculo e tô arrependido já tá não tô gordo é tô suando igual um porco galera e o matagal ainda tá complicado e a mãe não pode ficar com sede né chega uma hora que a água acaba hoje hoje tá calor misericórdia mas aí passar isso aqui ó e já volta pera aí só um momento E aí galera onde nós tá lá e lá E aí e aí vamos andar só andar 2022 era o plano Fitna e agora lá tá complicada Mas beleza Isso aí, acontece Pescaria é isso Não tem muito o que ser Mesmo planejando Tem um sacrifício Mas é aí galera Chegando lá eu volto com vocês Isso aí galera Comprei ali no Rancho Anete No Porto Brasil Refrigerante e uma água Agora eu vou enfrentar a vorta Uma coisa galera Vocês tem que tomar cuidado Até eu estou fazendo errado Não recomendo isso Na meio daqueles matos lá Alertar vocês Que agora fez muito calor Ou seja Cobra Principalmente cobra, escorpião Eles procuram tosse de De Mato Porque Para procurar algo para se refrescar Buraco Aqueles rebanhinhos assim de água Vou mostrar um para vocês ali É muito perigoso Eu estou de chinelo E shorts O certo está calçado Principalmente De bota Vou alertar vocês disso Beleza? Agora Só chegar lá no lugar Está complicado Isso aí Chegando lá no Pão de Pesco Eu volto com vocês Beleza? Galera Onde eu vou afirmar para vocês Do começo Ela A gente veio atrás disso Vai acabar pegando o Piauçu Vou tirar ela para mostrar Para vocês aqui Aí galera Ela veio atrás dela Mas tudo bem É aquilo Às vezes Nem sempre a gente quer o que acontece Mas tudo bem Bora lá Bora pescar Está tendo muita ação aqui galera Aí galera Eu estou com Dois onzóis Dois onzóis Dezesseis Um de coça para o outro E a massinha Beleza? Piscar aqui Vou jogar lá Estão batendo aqui Beleza? Não tem ação aqui Eu volto com vocês Galera Filmeação Galera do céu Galera do céu Isso é nem para nada Isso aqui Galera Isso aqui Isso aqui Galera Olha isso aqui Meu Deus do céu Olha isso É isso É isso galera Olha Meu Deus Linha 0,30 Galera E aí 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 galera, tamo vendo ele. Ele não quer se render não. Olha aí. Olha já. Ah, moleque doido. Tamo aí galera. Passar pro assistente aqui. Vamos picar aqui. Aí galera. Tá doida. Bom demais. Sisteminha do Vila do Pescador. Tá bem, funciona. Muito top. Vamos soltar ele? Show galera. Bora pescar. Bom meus amigos pescadores. Estamos encerrando mais um vídeo. Hoje foi bom. Graças a Deus. Muito bom hoje. Vocês vão ver esses exemplares que eu mostrei pra você. Galera, teve um ali que não foi gravado, mas foi real. O Jabes tá aqui pra não deixar eu mentir. Não é não Jabes? Capão bruto. Rapaz, se você tira aquele peixe lá ia ficar dois anos passando na tela. Nossa. Cara, era muito forte. Era bom, era grande. Era grande. Não é mentira não. Foi tão rápido que eu não consegui ligar a câmera. Você vai ver com um dos Piaussu que eu peguei. Eu gravei depois que eu fisguei. Porque é muito forte, galera. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se não fosse o Jabes pra estar comigo aqui, não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês bonito não, viu? Mas é isso daí. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Deixa um like aqui. Comenta no canal. Se inscreva. O problema do Piaussu, às vezes vocês veem, nós não mostramos o momento certo da fiscada. O Piaussu é muito violento, cara. Não dá tempo. Na hora que você vê, a vara já tá embadocada. Não dá tempo pra mostrar a fiscada. É. Geralmente. Isso. Como ela não sai da sua mão assim, eu vou deixar aqui no canal dele. A vara saiu do suporte e teve que entrar dentro da água. Nadou. Fui buscar a vara. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo. Vocês vão ver. É muito violento, galera. Mas igual eu falei pra vocês, muito obrigado. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço da Vila do Pescador. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto